Boa tarde pra você de casa que tá acompanhando aí o Balanço Geral. Nós estamos aqui no conjunto Cruzeiro do Sul, em que tem um condomínio de prédios. A gente vai mostrar aqui agora um condomínio de prédio. E os bandidos nesta madrugada simplesmente chegaram aqui. Não sabem quantas pessoas são, mas no mínimo três, né? Porque dois estavam envolvidos aqui em tirar os fios de cobre que levam a energia pra esse condomínio. E outros dirigindo um carro que levou aí um pouco desse material. Nós vamos conversar ao vivo agora com o síndico aqui do condomínio, que vai explicar melhor. Foi durante a madrugada, duas horas da manhã? Foi por volta das duas horas da manhã. Eles já tiraram os disjuntores, né? Derrubou a fase e começou essa ação de cortar esses fios. Provavelmente já tinha tirado a caixa, a tampa da caixa de passagem. E começaram a cortar esses fios até que o vigia identificou essa situação. Entrou em contato comigo e eu vim aqui pra poder evitar esse problema. Imediatamente já chamei a polícia militar, que em poucos minutos também chegou aqui uma equipe. Só que a gente conseguiu identificar e qualificar os indivíduos. Só que possivelmente um terceiro que estava de carro, ele saiu com o carro. E levando algumas peças dessas de fio, que foi furtada. E não dava pra poder fazer um flagrante, porque não tinha materialidade do fato. Levou aqui, não conseguiu levar muita coisa? Não, eles levaram umas 6 a 7 peças de fio. Embora eles vá vender isso aí por peso, que vai receber uma mixaria. Mas é um material que custa muito caro, custa mais de 100 reais cada metro. E eles devem ter levado aí uns 20 metros. Que não vão conseguir mais do que 100 reais no peso. Mas em compensação o prejuízo pro condomínio é muito grande? O prejuízo é muito grande. E a sorte é que a gente conseguiu evitar que eles levassem tudo o que eles queriam. Que o prejuízo poderia chegar a 70 mil reais. Só que como a gente conseguiu evitar, vai ficar cerca de 3.500 a 5 mil reais o serviço com alguns materiais que vai ser necessário comprar. Eu agradeço muito a sua participação. Aloares, alguma pergunta aí do estúdio? Inclusive, Ariane, essa situação, esse tipo de fio, ele não pode ser emendado. Ele não pode ser emendado. Se roubar, se cortar ali, levar um metro, às vezes é preciso trocar a fiação do prédio inteiro até chegar lá, né? Então, aí vai ter que trocar todo o cabo para substituir as que foram roubadas, Ariane? Vai ter que trocar todos os cabos? Não, não vai trocar. Ele vai fazer o reparo, vai fazer uma emenda. E essa emenda tem que ser um pessoal qualificado para poder fazer, para não ter problema futuro. Aloares, é com você. Obrigado, é porque algumas pessoas falam que não funciona normalmente a emenda, né? Tem que ser uma pessoa muito especializada, porque são muitos fiozinhos ali que tem que ser emendado. Aí pega isso aqui, eles vão vender isso aqui, gente, nessas empresas de materiais recicláveis. Isso vem acontecendo com muita frequência e muitas empresas já estão substituindo os cabos de cobre por fios de alumínio, que não tem tanto valor no mercado e aí os bandidos acabam não fazendo isso aqui. Aquela rodovia que vai de Goiânia para Senador Canedo, várias rodovias aí, a prefeitura vai, coloca a fiação. Antes de inaugurar a iluminação, os bandidos vão lá e levam todo o cabeamento muito parecido com esses aí. Obrigado, Ariane.